Mercado da soja, preços caem e plantio e exportações avançam no Brasil. Você já está acompanhando a gente pelo nosso site, paracatorural.com? Vai lá, cadastre o seu e-mail. Se quiser também pode receber as nossas notícias no seu WhatsApp. Como? No nosso site você clica no banner Zap Rural. Daí você vai para o seu WhatsApp e participa do nosso grupo Boletim de Notícias. Mercado Agrícola Os preços da soja recuaram no mercado brasileiro nos últimos dias, influenciados pela desvalorização do dólar frente ao real e pelo enfraquecimento da demanda externa, segundo dados do CPEA. Sojicultores brasileiros estão otimistas quanto à temporada 23-24, o que deve resultar em aumento diária. Apesar do clima favorável neste início da semeadura, agentes consultados pelo CPEA estão atentos ao impacto do El Ninho. De acordo com o relatório de oferta e demanda do USDA, divulgado no dia 12 passado, a área brasileira está projetada em 45,6 milhões de hectares, 4% a mais que a safra 22-23, e recorde, caso se confirme. O consultor Vlamir Brandalize comenta as movimentações no mercado da soja nesses últimos dias. Lá nos Estados Unidos, apesar do novo relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA, que mostra queda na qualidade das lavouras, os olhares ficam mais atentos ao avanço da colheita. Aqui no Brasil, mesmo com a queda dos preços, as exportações seguem em bom ritmo, bem como o plantio da nova safra, que deve ter um crescimento de 2 milhões de hectares na área plantada. Começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. Safra americana vai indo para a reta final, colheita avançando, colheita acima da expectativa, colheita da soja começou e a todo vapor. Essa semana o USDA está apontando que tem 5% de lavouras colhidas, o ano passado era 3%, a média 4%. O mercado esperava menos, mas o mais importante é que tem 54% em maturação. O ano passado era 39%, a média 43%, ou seja, a soja está chegando à maturação e vai ter muita colheita nos próximos dias. No relatório da semana o USDA reduziu a qualidade das lavouras em função que reduziu as áreas excelentes. As áreas excelentes eram 9%, agora veio 8%. E a área boa era 43% e veio 44%. Na realidade ficou 52% boa e excelente. O mesmo número da semana passada, mas caiu o número das excelentes. Então safra é inferior, perdeu qualidade. O ano passado tinha 55% de lavouras boas e excelentes. Ou seja, a safra era melhor que a atual de 52%. Então provavelmente os 112 milhões e 800 mil toneladas que o uso da ponta aí não vai ser atingido, deve ficar abaixo dos 112 milhões. Mas o mercado já não dá mais bola para isso, está dando bola para a colheita e para o avanço rápido na maturação. Então é muita soja para chegar lá nos Estados Unidos. Isso pressiona o mercado. E pressionou muito no começo da semana, né? A semana começando aí com soja, já olhando os 13 dólares como suporte, os 13,50 virou resistência. É, mercado recuando, típico de época de colheita americana. E também agora o plantio brasileiro começando a ganhar forças, vai começar a ganhar ritmo, também vai pressionar Chicago. Notícias boas temos das exportações. O Brasil já exportou nesse mês de setembro com duas semanas praticamente. 3,5 milhões e 3,2 milhões de toneladas foram embarcados. O ano passado, no mês todo, foram 4,2 milhões. O acumulado de janeiro até agora são 85,1 milhões de toneladas já embarcados da soja em grão. O ano passado era 68,3. Estamos muito acelerados. Nesse momento, o embarque de soja, farelo e óleo já acumula uns 103,6 milhões de toneladas, frente a 85,7 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. O complexo soja, nesse momento, nessas duas semanas de setembro, já trouxe em divisas 2,32 bilhões de dólares. Equivalente a 11,3 bilhões de reais. É o maior produto da pauta brasileira. Continua bombando na exportação da soja. E tudo indica que nós vamos chegar com o grão aí na casa das 100 milhões de toneladas até o fechamento do ano. Muita soja, né? E provavelmente umas 25, 26 milhões de toneladas de farelo e mais ou menos umas 3 milhões de toneladas de óleo. Então, temos aí um potencial de bater perto de 130 milhões, 128 milhões de toneladas de soja, farelo e óleo nesse ano. Esse é o quadro do mercado da soja que segue com o plantio. Todo mundo deu olho. Começou a esquentar forte aí no Brasil nesse momento. O clima segue aí com boa umidade do solo do sul e ainda muito seco nos estados centrais. Só com pancadas de chuvas nessas regiões do centro-oeste, norte e nordeste. O produtor já plantando e seguindo, vai seguir plantando forte pelo que a gente sente. E serão mais de 46 milhões de hectares nesta safra. Pelo menos 1 milhão e meio de hectares a mais do que a safra passada. Talvez cresça mais de 2 milhões de hectares em função das áreas prontas aí que eram áreas de passar degradado e o produtor preparou para plantar soja. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Atravessamos as estações de nossas vidas com paradigmas de depois, agora ou quando que falam aquilo que é de natureza histórica, atual ou futurista. Deus está em todos eles. Deus mede o tempo. Jesus é conhecido como aquele que foi, que é e que há de vir. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes é fácil recordar a fé que tínhamos nos capítulos anteriores das nossas vidas e recordar a fidelidade de Deus simplesmente porque o passado parece tão distante da nossa realidade atual. Talvez você tenha tido fé naquela época e esteja cheio de fé pelo que está por vir, mas a fé agora é cada vez mais difícil. Há muitas perdas à nossa volta, muitas restrições, falta de controle e uma narrativa social em constante mudança. Você precisa de fé agora. Não queremos viver apenas com a fé por um dia, mas também com a fé por agora. O pastor Brian nos lembrou que sermões e mensagens não são apenas boas palavras, teorias ou princípios, mas a palavra é a nossa fonte de vida hoje. É vida para quem a encontra e saúde para a nossa carne. Esse devocional faz parte do plano de estudos Quando a Fé é Agora do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural